Converter radianos para graus é muito fácil. Então, já vai aí visitando nosso portal Nibelas.com.br, tacando o like aí, compartilhando com os amigos, com as amigas, se inscrevendo no canal, se não fez isso e principalmente comentando que é comentário de vocês que eu monta o conteúdo do canal, isso me ajuda demais, beleza? Tá dado o recado. Aqui eu tenho uma coluna de radianos e uma coluna de graus. Se eu tenho um valor em radianos e preciso converter em graus, é muito simples, você vai na célula que você quer um número convertido em graus, seleciona ela, aperte igual, escreva literalmente graus, abra parêntese e aqui ele vai pedir o ângulo. No caso, vai ser o radiano. O radiano está na nossa coluna B dois, então digito B dois ou podia digitar diretamente o valor ou usar uma fórmula. Eu fecho parêntese e aperto um enter e está aqui o radianos convertido para noventa graus. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos, com as amigas, se ficou dúvida, deixa nos comentários e também não deixe de se inscrever no canal. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, um grande abraço. E aí 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 E aí